Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou falar pra você de como economizar dinheiro rapidamente. É, ficar rico rapidamente não é possível, mas economizar dinheiro é possível sim e eu vou te ajudar. Mas antes disso eu vou falar quem eu sou. Prazer, meu nome é Wesley Pena e esse é o meu canal que eu falo sobre finanças. Já tenho mais de seis anos de experiência no mercado financeiro, trabalho nas principais bancas principais e vou tentar ajudar você a entender um pouquinho de como você pode economizar dinheiro rapidamente. Primeira coisa, como que estão as suas finanças? Acho que pra economizar dinheiro a primeira regra é só dá pra economizar o que sobrar. Se não sobrar nada, não tem como economizar dinheiro. Então isso é um ponto muito importante que você tem que entender pra começar a economizar dinheiro rapidamente, né? E ter um montante muito rápido. Como que você pode fazer isso? Primeiro entenda, hoje você está gastando mais do que você recebe ou não? Responde pra você, porque não tem como eu ler os seus pensamentos, né? Então tá, vamos supor, como você está vendo esse vídeo, você quer economizar dinheiro rapidamente. Então vamos lá. Está ganhando mais do que você está gastando? Ponto. Esse é o principal. Ah Wesley, mas eu não estou conseguindo ganhar tanto, mas está sobrando 50, 100 reais, é tudo que eu consigo sobrar. É uma coisa muito importante. Sem diminuir a qualidade de vida. Economizar centavos ou num café da manhã, ou alguma coisa que te faz bem, não vai fazer a sua vida melhorar de uma maneira tão insana. Acho que a primeira coisa é, entenda como é que você pode ter uma estrutura financeira melhor. Então assim, ah, eu gasto muito com roupas. Eu não uso todas as nossas roupas a cabo do ano. Então aí é um ponto pra você economizar. Então, economizou dinheiro ali, como que você vai poder pensar nessa ideia de economia, né? Economia principalmente em gastos supérfluos. O que seriam esses gastos supérfluos? Gastos que não são necessariamente pra você viver a sua vida ou pra você ter uma vida boa. Então vamos supor, gastar com roupas, bolsas, carro, tudo isso são gastos supérfluos desde que eles não gerem recursos pra você. Por que que eu estou falando isso? Vamos supor, você trabalha com moda, você tem que se vestir bem todos os dias. Ah, então isso é o seu trabalho. Então isso gera ativos, então tá ok. Ah, eu preciso do meu carro pra me trabalhar todo dia, eu sou um advogado, eu tenho que andar de uma Mercedes. É, faz parte, tá tudo bem. Então isso é um trabalho, isso faz parte da sua carreira, ok? E aí, quando você tem justamente esses modelos, você pode pensar em gastar. Quando não, você tem que gastar o dinheiro da forma correta pra conseguir economizar dinheiro rapidamente. E como então, vamos lá, economizar dinheiro rapidamente? Primeiro tem que sobrar, depois pensar em como você vai investir esse dinheiro. Eu vou, vamos tentar jogar uma cruz na minha cabeça, pra você que nunca economizou dinheiro em nenhum lugar, você vai colocar na poupança. Poupança, é, eu sei, vão querer me matar. Mas tá tudo bem. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não usa nem o básico. Eu acho que assim, eu sou da turma do arroz com feijão bem feito, ganho o campeonato, ok? Não importa se o gol foi de cabeça, se o gol foi de tornozeno, de barriga. Entrou no gol do adversário, é gol. Correto? Ninguém vai reclamar. Nossa, o gol foi de bunda. Ah, mas, nossa, não foi o gol. Ganhou o campeonato? Ganhou. Então, ponto. Acho que essa é uma questão muito importante que eu falo. Então, arroz com feijão bem feito vai mudar a sua vida. O arroz com feijão bem feito nos investimentos é a poupança. Se você não sabe usar nem a poupança, nós temos uma coisa que eu vou te ensinar aqui. É justamente, ah, e se você quiser saber mais conteúdos sobre investimentos no nosso curso, tem certificado, vou tentar trazer alguns termos específicos. Aqui eu sou bem mais rápido falando, gesticulando, super agitado. Eu tento trazer um pouquinho mais cada um desses termos, como que eles funcionam, como faz parte da sua vida, provavelmente como que deve ser a sua relação com um bancário. Então, clica aqui na descrição, tem os cards ali, tanto para o e-book, Aprendendo sobre Investimentos, quanto o curso Aprendendo sobre Investimentos, que justamente aí visa tentar te ajudar nesses temas, tá bom? Seguindo, poupança, ok? Então, vamos lá. Tenta sobrar um pouquinho todo mês, principalmente te retirando aquilo que você gasta à toa, não o que é importante para a sua vida. Poxa, vou economizar o meu cafezinho. Ah, eu gosto tanto do meu café. Ah, eu gosto de correr e aí eu tomo uma Coca-Cola no final do dia. Mas não é mal, mas eu não quero economizar. Não precisa economizar na Coca-Cola, não vai fazer diferença. E um ponto, eu acho que para avançar nisso, então, tentar gastar menos que esses gastos supérfluos. E uma coisa muito importante, tenta ganhar mais. Ah, Wesley, o meu trabalho não vai me pagar mais. Troca de emprego. Ah, mas eu amo o trabalho que eu faço. A empresa, toda empresa. Eu vou te ensinar um papo de geração Z. Ganhar R$100 a mais é bom, ok? E trocar de emprego por R$100 a mais está tudo bem. Ah, eu tenho o mesmo cartão de alimentação, o mesmo vale de transporte, do mesmo, mas esse paga R$100 a mais. No final das contas, CLT, tudo ali, R$100 a mais. Eu troco? Eu acho que sim. Sendo sincero. Por quê? Ah, vamos lá. É mais chances. Não é nem o papo desse vídeo, né? Mas eu prometo que eu vou gravar o outro, então isso é só ver. Mais chances de você ganhar mais em outro emprego do que você ganhar mais no seu emprego. E ganhar mais vai te ajudar a economizar dinheiro muito mais rápido. Desde que você mantenha a sua qualidade de vida igual. Então, vamos supor, você tem um estilo de vida do seu salário de R$1.000. Se você ganhar R$1.500 e manter, há mais chances de você conseguir economizar R$500 do que você pegar os seus R$1.000 e economizar ali na carne para sobrar R$100 por mês. Então, eu acho que é uma das coisas que você pode pensar sobre isso. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui, compartilha, se inscreva no canal, clica nesse botão aqui do lado. Eu não vou nessas paradas, hein? Aqui, se inscreve, comenta o que você queria saber sobre investimentos. Vão ter vários vídeos sobre isso aqui. Vão ter muitos vídeos falando sobre investimentos aqui no canal. e eu espero conseguir ajudar você de alguma forma, tá bom? Muito obrigado, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.